Os do meu canal NET TV Estamos aqui em Caraguatatuba Dia 13, dia dos pais, 13 de agosto de 2017 A tal da maré seca que já vem Atingindo As cidades lá do sul Chegou aqui em Caraguatatuba Pra vocês terem uma ideia A água chega aqui onde eu tô Onde tá mais escuro, onde a água bate O que que aconteceu? Esse ciclone Anticiclone muito forte Tá com vento de norte Jogando O recuando fez recuar o mar Muita gente chama de maré seca Ou de um fenômeno Que pode ser Muita gente tá assustada pensando que é um tsunami Mas não é não É efeito Da lua Tentar dar um zoom aqui A aproximadora Vários barcos estão aí Na areia Olha como a maré seca Pegou aqui bem na praia do Camarueiro Aqui no centro de Caraguatatuba Maré seca O recuo do mar Recuo do mar Caraguatatuba Maré seca A pete Maré seca Maré Maré Sete Maré Se inscreva no canal.